Fala galera, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, é o seguinte, hoje um vídeo muito especial porque é o primeiro vídeo da colaboração que eu vou fazer com o meu amigo Carlos do canal Ferrado meu amigo professor Felipe Diniz do canal Arsenal Caipira e com o meu amigo Robinson da Cutelaria Santiago o Robinson não tem canal, mas o Instagram dele vai estar aqui embaixo, assim como os canais do professor e do Carlos galera, aproveitando o gancho de um vídeo muito especial, eu decidi tentar fazer de novo um damasco com sucata só que dessa vez um pouquinho mais preparado, deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou usar pra fazer o damasco dessa vez é isso aqui galera disco de corta pedra, disco de mármore, como vocês quiserem e uma serra, uma serra de serra fita, uma fita de serra feita, sei lá a diferença é que agora eu vou ter borax não sei qual vai ser o resultado final, mas eu quero muito ver se vai dar certo, vamos lá galera, sim eu sou um tanto quanto abestalhado, mas eu esqueci de falar o collab galera, é pra todo mundo fazer o mesmo modelo de faca, é mais uma brincadeira do que uma competição mesmo e o modelo da faca que a gente vai fazer é a faca de astronauta, que é meio que uma hunter, uma bowie um misto entre as duas ali, uma faca bem legal aí vocês vão ver o desenho que eu fiz aí mais ou menos pro meio do vídeo, mas vamos lá e aí Se inscreva no canal. 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 Já limpei as laterais dela. O caldeamento pegou lindeza. Algumas partes eu tive que desbastar um pouquinho mais. Porque eu não caldei direito. Eu tive que tirar as imperfeições e as inclusões. Aqui ela está com 29 camadas galera. E o que eu vou fazer agora. Ao invés de cortar o formato da faca daqui. Eu vou forjar. Para ver se eu consigo tirar uma faca maior disso daqui. Aí galera. A ideia é bem grosseira. Do que eu quero fazer hoje. Na forja. Eu soldei um pedacinho de vergalhão aqui. Para eu poder segurar com mais segurança. Vamos lá. Se liguei galera. A barrinha que estava com 16,5. 16 centímetros e meio. Eu só fiz esticar ela agora. Em algumas temperaturas de caldeamento. Para evitar a delaminação. E agora ela está aqui com seus. Quase 21 centímetros. 20 centímetros e meio mais ou menos. E agora vamos forjar o formato da faca. Primeira coisa que eu vou fazer. É nessa ponta aqui. Forjar uma ponta. Forjar uma ponta. Depois forjar o fio. O ricaço. E depois esticar a espiga. Para conseguir usar essa barca da melhor forma possível. E ter a faca maior possível. Vamos lá. Vamos lá. 23 e meio. 23 e meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Se liga aí galera O desenho que eu fiz antes de forjar A faca Aqui está as dimensões originais Original do billet Já caldeado E aqui a faca depois de forjada Não está perfeito Principalmente aqui na área do ricaço Mas eu diria que Deu um bom forjamento E agora o que eu vou fazer Eu desenhei o formato da lâmina Baseado no material que a gente tem Então eu vou recortar isso aqui Passar o desenho para a lâmina E depois recortar o formato Para depois tirar essa carepa Desbastar o fio e o contra fio E depois só dar uma olhada Como é que vai ficar o padrão desse damasco aqui Vamos lá Tchau 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 Liguei galera rapidinho só para mostrar aqui como está ficando Olha essa tristeza aqui Pior delaminação que eu já vi na minha vida Eu não estou muito estressado porque a lâmina ainda está bem grossa galera Antes eu pretendia fazer o fio assim Parcial Só que pelo fato dessa delaminação estar bem alta Até aqui Eu provavelmente vou fazer um flat Só com o contra fio Demarcado E o resto Full flat mesmo Mas eu provavelmente vou conseguir desbastar essa delaminação para fora da lâmina Mas enfim vamos lá Tá aí galera se liga o formato da lâmina Eu mudei um pouquinho Para ficar um pouco mais agressivo Mas o que eu quero mostrar é isso daqui galera Não sei se vocês estão conseguindo ver aí Eu acho que dá para ver muito bem Tem uma delaminação galera gigantesca na lâmina Comprometeu a lâmina Comprometeu a lâmina Eu não sei Eu estou ponderando se eu vou continuar ou não Essa faca Ela está simplesmente Fadada ao fracasso Mas enfim Agora eu vou só passar um disco de lixa mais fino nela Depois olhar o padrão para ver como está ficando E eu vou decidir o que eu vou fazer Vamos lá E eu vou fazer E eu vou fazer E eu vou fazer